Do moleque risonho que pensava em som Então corra atrás do seu de fato vão falar Acredite em você mesmo se você tem dom Demorou, 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 demorou Poucas palavras eu falo O meu proceder é a força superior Pode patar dentro de você Tá dentro de você, mano, nem humilha Tá dentro de você quando não tá na sua família Seu amigo, amizade, amores perdidos Eu mando minha rima aqui e eu não tô perdido Tô confuso, é tanta coisa na cabeça Força superior, tá jogando as cartas na mesa Tá jogando as cartas na mesa, mostrando tudo Tá ligado, mano, eu nem procuro meu futuro Porque eu mando meu rap confiante Eu tô vivendo aqui essa batalha linda Então eu tô presente É que no rap a gente faz e não se acanha É que em questão aqui na batalha Meu guia que me acompanha Porque a gente não entende Fazendo freestyle que é da hora E aqui no surpreende Já que é divino A gente não tem a tragédia E tem os cara que aqui banca a rédea Porque em questão não banca a rédea Aí tem os cara que é Saltomelo na autosacomparecida Ou Divina Comédia A gente não pode falar Só que nessa fita eu chego para assimilar Que é o pericão de branco E eu vou te explicar Que em questão com meus guiados Que eu tô livre para voar Atenção para a votação aí Na moral Barulho para Young e Gustavo Vai Osh Young e Gustavo Vai Osh Vai Osh Pede mão Mão para Young e Gustavo Mão para o Vai Osh Quem tem o tema? Eu tenho O que eu falei é mó fota Segunda vez é só no videogame Então é bom ficar ligeiro Tio Ele deu tio Que porra de tema Segunda vez é só no videogame É bom ficar ligeiro Vocês entenderam o tema? Não Sim, sim Tá achando Só me dei só um Dei só um Hoje em par É para mim Dei só um Cara Dei só um 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 É que a segunda vez é só no videogame A gente representa aqui na batida Então mande a sua rima como se fosse a última da sua vida Não, a gente chega fazendo frita ali que não acanha Porque em questão a gente chega fazendo rap e no tema não apanha É porque eu chego fazendo freestyle e eu chego fazendo nesse divã E também dê valor pra sua coroa como se o mundo acabasse amanhã Porque ela também é muito importante para a sua meta de vida Porque em questão a gente chega fazendo frita nessa batida Aham, aham, aham Aham, aham, aham Aham, aham Pode ir só Ele não cai ele, hein Vamos falar não Segunda chance É só no videogame Mas perder faz parte Mas se lembra Aqui na vida Não tem o botão do restart Não tem o botão do restart Você já tá aqui Então mano Vamos sempre pensar Em progredir Pode ir pra rima Aqui eu mando Tá ligado que é ligeira Você falou da mãe Mas eu falo da família inteira Porque é difícil truta Ficar sem um parente Tá ligado Que o bagulho Aqui entra na sua mente Aqui entra na sua mente Segunda chance É só no videogame Pode ir pra que agora nós vai iniciando esse game Oi, barulho pra Bayoshi Yung e Gustavo Bayoshi Yung e Gustavo Boa